Eu sou o Roman e hoje estamos em Grenoble, onde vamos ter um concerto, um concerto português, um concerto brasileiro, então aqui estão as pessoas cantando em português, então andamos. É um concerto, 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 um concert E o povo deseja que você está tão triste E assim faz ausência Por que será? 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 Tchau, tchau.